Atendendo a pedidos e também em comemoração ao mês mais auspicioso do ano, que é setembro. Hoje eu quero falar com você que de repente não tem andado muito bem aí, tem se preocupado demais com questões financeiras e de repente o universo te trouxe uma oportunidade de ouro ou que você já um tempo está procurando. Seja a conquista de um emprego novo ou até mesmo adquirir um bem como um carro, uma casa, realizar viagens ou para você que de repente quer vender mais do seu produto ou atrair a prosperidade para o seu negócio. Saiba que não existe nada melhor para mudar a nossa energia nesse momento do que um belo de um banho energético. E é por esse motivo que hoje eu quero te apresentar três receitas poderosas criadas por mim com banhos energéticos que pretendem atrair a prosperidade, modificando o teu padrão energético e te colocando muito mais que coerente energeticamente com a prosperidade que você quer atrair. Ou seja, banhos que atraem a prosperidade e a abundância em sua vida. Olá, Feng Shuiistas! Sejam todos muito bem-vindos nesse que é o melhor canal de Feng Shui que você vai encontrar aqui no YouTube o Terapia de Casa. Se você é nova ou novo aqui, já vamos começar se inscrevendo no canal. Vem aqui embaixo e se inscreva. Aproveita, se você está buscando por um projeto de Feng Shui online e personalizado feito por mim, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar o caminho, vai falar com a minha equipe e vai agendar hoje o seu projeto de Feng Shui online. Agora sim, vamos falar de banhos energéticos. E hoje eu tenho três receitas poderosas criadas por mim, como eu disse, e que prometem mudar o seu padrão vibracional e atrair a riqueza e a abundância para a sua vida. Só que antes de entrar nessas três receitas com elementos básicos, que até você tem alguns dentro da sua casa, eu quero te passar algumas instruções que vão fazer toda a diferença, tanto no uso como no preparo desses banhos. E a primeira informação que eu quero te trazer e ainda reforçar é que esses banhos todos podem ser utilizados tanto para uso pessoal como podem também serem utilizados dentro de um ambiente. De repente você tem uma loja, tem um comércio, tem seu home office e quer dar um gás para começar a sintonizar melhor a prosperidade, você vai poder borrifar no ambiente ou nos dias de maiores trabalhos, ou de maior movimento, ou sempre que achar necessário. Aliás, quanto ao uso desses banhos, realmente eu faria ou uma vez por semana, ou naquele momento especial, como eu citei aqui, uma oportunidade de emprego única. Vou tomar esse banho, vou me preparar, vou me concentrar para que eu possa ir lá e aumentem as chances de eu conquistar o que eu estou desejando. E é exatamente essa a pegada de um banho energético. Você vai ter que tomar esse banho no momento que você estiver utilizando ele no seu corpo ou no ambiente. Você vai ter que, é claro, conectar a sua mente com aquilo que você está criando ali. Então é nesse momento que você vai borrifar ou vai tomar um banho e vai pensar em todas as coisas boas, as oportunidades que você está desejando. Feito isso, a gente vai ter que utilizar alguns ingredientes naturais, já que essa natureza é fantástica e maravilhosa e não tem nada melhor do que o poder das ervas, das flores, das sementes, que podem trazer sim uma conexão profunda com a prosperidade. E aqui eu quero dizer que você vai encontrar muitas dessas ervas já secas e prontas para você comprar e aí eu estou me referindo àquela loja de artigos de umbanda ou artigos religiosos ou até mesmo àquela feira livre. Se você já tem o hábito de ter essas ervas que eu vou citar aqui para os banhos na tua casa, vivas, bonitinhas ali, plantadas em terra ou em água, você vai fazer o seguinte, você pode criar a maceração, que é extrair o suco, que é por onde vem a energia da erva que você precisa, com água em temperatura natural. Então é o mesmo que aquele chá de boldo que a gente faz quando a gente está mal do fígado. Você não macera o boldo, deixa de molho na água ali uns minutinhos para poder extrair esse líquido, tomar e melhorar o fígado? Pois é, o mesmo processo você vai fazer. Na magia natural a gente chama de maceração. Então vai pegar a erva fresca, vai macerar, vai deixar de molho na água e depois vai utilizar esse banho. Comprar a erva já pronta vai ser muito mais prático caso você não tenha essa erva disponível, plantada e viva dentro do teu espaço. Outra coisa, em um dos banhos eu vou sugerir para você pétalas de girassol. As flores já não precisam ser secas, elas podem estar frescas no banho também. Aí para utilizar esse tipo de pétala, você vai ter que colocar todos os ingredientes que eu vou citar na água antes das pétalas das flores e aí sim, a hora que você terminou, começou a ferver, é que você vai jogar as pétalas em cima, vai desligar o fogo e vai abafar. Aliás, se tiver dúvida como preparar o teu banho, você pode criar esse hábito para tudo. Então eu tenho ali, separei os ingredientes, agora eu vou utilizar na água. Primeira coisa, só coloca a água ali dentro. Começou a ferver, você desliga, vai jogar todos os ingredientes, tampa por 5 ou 10 minutos, roa e aí você pode tanto utilizar no ambiente ou vai poder utilizar no corpo para deixar esse banho fazer todo esse efeito de abrir oportunidades junto à prosperidade. E agora por último eu quero te falar de um detalhe muito especial e muito importante que você vai encontrar aqui comigo, meu amor, que é o seguinte, você quer potencializar qualquer um desses três banhos que eu vou citar a receita agora? Então você vai fazer o seguinte, vai pegar a panela, vai encher com água, vai pegar uma peça sua em ouro, como uma aliança, um brinco, um pingente, vai colocar ali na panelinha com água. Colocou para ferver, colocou para esquentar, começou a ferver a água, você desliga, vai lá, remove a peça de ouro que vai estar quente, então pega um gafinho, alguma coisa ali para te ajudar, remove e deixa essa água esfriar. Esfriou, é essa água que você vai utilizar para fazer o teu banho. Seja com as ervas maceradas ou até mesmo com as ervas secas. Você pode novamente voltar esse banho para o fogo, esquentar e acrescentar as ervas ali. Eu estou dizendo isso para você usar depois, porque eu tenho um certo receio, gente. Dependendo do elemento que você pode colocar ali dentro para ferver com essa peça, você pode danificar a peça. Então, para que isso não ocorra, você vai simplesmente pegar, colocar a peça de ouro ali dentro, começou a ferver a água, você desliga, tira a peça, joga os ingredientes que eu vou citar aqui, tampa a panela e aguarde. Em poucos minutos, seu banho estará pronto. Agora que eu passei todas essas informações para você, vamos acompanhar essas três receitas de banhos energéticos para que você atraia a riqueza e a prosperidade para a sua vida. E a primeira receita é para você que quer atrair o din-din rápido, ou seja, eu preciso de possibilidades no tempo mais breve possível. Sabe quando chega a conta do cartão de crédito, os boletins, tudo? E aí você olha e fala, Jesus, onde é que eu vou conseguir? Então, isso é para te conectar a prosperidade num momento de urgência. Quando eu quero que realmente a prosperidade venha para mim e venha rápido. Para esse banho, você vai utilizar uma das flores mais poderosas quando o assunto é prosperidade. Eu estou me referindo ao girassol. A gente vai ter que usar algumas pétalas de girassol nesse banho. Isso porque não tem planta, como eu disse, mais próspera que ela. Roda buscando o sol, ela se contorna inteira procurando o sol no dia todo. Então, é uma flor que acaba te conectando ao brilho e às possibilidades que o sol te traz. Então, por isso, as pétalas do girassol são super poderosas. Quando a gente deseja, ganha os rápidos. Depois, você vai acrescentar esse banho, o anis estrelado. Que é uma espécie de uma casca, uma semente ali, que faz toda uma diferença quando o assunto é espiritualidade. Então, o anis estrelado vai nessa receita que é para limpar os pensamentos negativos, a tua energia, a tua aura e poder te conectar à prosperidade de uma forma mais rápida também. E agora, além das pétalas de girassol, você vai escolhendo a quantidade que você quiser. E do anis estrelado, que também vai nessa mesma pegada, você vai colocar pelo menos uma colher de sopa de açúcar. Então, como é que você vai fazer esse banho? Vai pegar a peça de ouro ou não, vai colocar apenas a panela com a água no fogo. Começou a querer borbolhar, você vai colocar algumas pétalas ali do girassol, um pouco de anis estrelado e vai colocar uma colher de açúcar. Vai tampar, vai aguardar uns 10 minutinhos, vai coar tudo e vai tomar esse banho. Se você vai utilizar no teu corpo, eu sugiro antes você criar uma limpeza e um descarrego, que já é feito com sal grosso. Como é que a gente faz? Você vai entrar no seu banho, vai pegar um punhado de sal grosso e vai jogar no teu corpo do pescoço para baixo. Aí você vai tomar o seu banho de higiene, vai lavar o cabelo, vai lavar o corpo. Aí você vai desligar o chuveiro, vai sair, vai pegar o seu banho de ervas, concentradinho ali, não precisa fazer muito não, que você deixou ali do seu lado no recipiente, vai trazer para o box, vai ligar o teu chuveiro, completa com água morna, tá? E aí você vai jogar do pescoço para baixo e vai determinar toda a prosperidade que você deseja nesse momento. O que eu faço com o resto desse banho? Tirei da panela, coei tudo e agora como é que eu descarto isso? O melhor é você colocar num saquinho separado, dar um nozinho e depois você despacha no teu lixo. Tudo que a gente utiliza para trabalhar a nossa energia, a gente traz um respeito maior. Então a gente acaba não misturando com o lixo comum. E sempre colocamos num saquinho plástico para depois despachar. Agora como segunda opção de banho energético, vou falar de três ingredientes que provavelmente você tem na sua cozinha, mas que falam muito de prosperidade também. Nesse banho como ingredientes você vai utilizar folhas de louro, cravo e canela. Olha que simples. Vai ferver a tua água ali, começou na verdade a ferver. Você vai desligar, vai colocar algumas folhas de louro. Eu sugiro nove folhas, porque o louro é uma erva que fala de vitórias, que fala de conquistas. E o número nove é um número que reforça toda essa ideia. Colocou as nove folhas de louro ali na panelinha? Agora você vai pegar um punhado de canela, um punhado de cravo e vai colocar dentro também. Se quiser continuar com o número de nove, perfeito. Feito isso, você vai coar esse banho, vai levar junto com você ao banheiro, se você for tomar esse banho como um banho pessoal, ou até mesmo você vai colocar num buifador de plantas e vai fazer nuvens com essa essência nos dias de maior movimento no teu comércio, na tua empresa, ou num momento de grande vontade ou necessidade. Sabe aquele dia que você fala hoje? Tô sintonizando prosperidade, quero atrair essa oportunidade. Então é esse dia que você vai fazer esse banho com toda a segurança. Vai aplicar tanto no corpo, como também nos ambientes. Agora, por último, eu quero te trazer a receita de um banho energético que promete abrir todos os caminhos e te sintonizar à prosperidade. Novamente, vamos utilizar apenas três ingredientes. E como o próprio nome do banho já diz, Abre Caminho é uma erva também conhecida no meio e que te ajuda a abrir oportunidades, melhora, equilibra a tua energia, mexe em todo o padrão vibracional mental, vai tirar aqueles pensamentos pessimistas, negativos, e vai te ajudar realmente a abrir os seus caminhos. Como segundo ingrediente, vai entrar uma outra erva super especial para os lares, que é o manjericão. Tanto utilizado na culinária e tem um sabor maravilhoso, como também vai ser utilizado para trazer um equilíbrio emocional a você. Se a gente está falando de um banho de prosperidade, às vezes o medo ou até mesmo a ansiedade podem te atrapalhar. Então é exatamente nesse momento que o manjericão entra nesse banho para te trazer mais estabilidade e mais equilíbrio emocional. Por último, você vai precisar de algumas folhas de pitanga, porque todas as árvores frutíferas falam de conexão com a prosperidade. São elas que trazem os frutos à terra. Então são símbolos de riqueza e de abundância. E a folha de pitanga é uma folha super conhecida e muito especial quando o assunto é atrair possibilidades e te conectar à prosperidade. Misturou então abre caminhos com o manjericão e as folhas de pitanga? Agora sim, você vai coar, vai levar para o banho ou vai pulverizar no seu ambiente, determinando toda a prosperidade e toda a abundância que você deseja. Agora me conta aqui qual desses banhos você mais gostou. Tem algum deles que você já realizou, já fez algum desses ingredientes que você costuma utilizar? Comenta aqui, quero conversar com todos vocês. Aproveite também, como eu disse, setembro é um mês mais auspicioso. E é porque é exatamente o período onde nós celebramos a energia do grande Deus Ganesha, o removedor de obstáculos. E nesse sábado, dia 16 de setembro, eu estarei da 1 às 3 da tarde, realizando um curso ritual, onde eu vou levar todos vocês a conhecerem mais da energia de Ganesha. A gente vai criar uma corrente, um ritual de prosperidade poderosíssimo para destravar a tua vida e começar a trazer um pouco mais de harmonia. E a Ganesha, como eu disse, remove os obstáculos, casa que tem Ganesha. Não tem falta de prosperidade. Ele é um Deus que atende ainda mais os desejos nesse momento, que é o momento mais auspicioso, o aniversário dele. Vem comigo, que eu te ensino como celebrar nesse dia. E a gente vai criar uma bela corrente de prosperidade também. Para se inscrever, e as vagas são limitadas, hein? Corre, desce aqui na descrição do vídeo e faça a sua inscrição. Ah, por hoje é só. E se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um curtir e, por favor, compartilhe com quem você sabe que vai gostar do conteúdo daqui. Um super beijo no seu coração. Namastê. Obrigado por esse vídeo. Um super beijo. E eu te vejo no próximo. Beijos. Namastê. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.